Bom pessoal, hoje eu trago o review de Elden Ring, que simplesmente para muitos, inclusive eu me incluo nesse grupo, é um dos grandes jogos de 2022 e talvez um dos melhores jogos do ano. Nesse momento da gravação a gente ainda vai para o meio do ano ainda, mas eu posso afirmar que pelo menos entre os melhores jogos do ano Elden Ring vai estar. E eu vou explicar para vocês por que de tudo isso, por que desse hype, só que antes eu vou pedir para você dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games. Bom, então como eu estava dizendo, Elden Ring chegou como um dos games mais aguardados de 2022 e simplesmente cumpriu todas as expectativas. 2022 é até hoje, até essa presente data, o melhor jogo de 2022, sabe que ainda tem muito caminho, muita coisa para ser lançada, coisas que ainda nem foram anunciadas que podem ser lançadas ainda esse ano, mas o Elden Ring com certeza vai ter ali um espaço. Primeiro, para quem não faz ideia do que é Elden Ring, que jogo é esse, é preciso dizer que ele foi desenvolvido pela From Software, uma empresa que é considerada, pelo menos era considerada por produzir jogos com nível de dificuldade muito alto, jogos que até criou-se um gênero chamado Soulslike e que recentemente, há 2, 3 anos atrás, foi premiada com Sekiro ou Sekiro, nunca sei como é que se pronuncia isso, como o melhor jogo do ano e agora seu próximo trabalho é com Elden Ring. Ainda teve um Dark Souls aí, o Demon's Souls repaginado, o remake foi feito no Playstation 5, mas foi só um remake muito bem feito, por sinal, mas o Elden Ring é o grande novo game da franquia e teve participação de nada mais nada menos que George Martin, que é o escritor responsável pela história da série Game of Thrones, ele escreveu os livros ali que deram origem à série Game of Thrones, Então essa parceria também deu muito certo e o Elden Ring é um jogo fantástico e eu vou explicar em detalhes porquê. Vou começar pelo enredo. Quem está acostumado com jogos da From Software, principalmente Dark Souls, sabe que o enredo, ele até tem alguns elementos intrigantes, mas ele não é algo que seja muito seguido à risca, né? Os próprios primeiros jogos, Dark Souls, Demon's Souls, Dark Souls, é tudo muito superficial para que o jogador tenha ali uma exploração, sem precisar se preocupar com história, com vilões, com tramas, enfim, é uma coisa que deixa, é um game que deixa o enredo muito à parte. O Elden Ring também faz isso, embora eu considere, ele talvez o game da From Software mais se entretenha ao enredo, e ele, a história do jogo, ela é baseada no anel que dá o nome ao game. Não é um anel que coloca no dedo o estilo Senhor Desanéis, mas sim um anel, uma referência a um grande arco. Esse anel, numa tradução, significaria até anel pristino, é porque o próprio Elden também, assim como o pristino, é algo pouco utilizado tanto no inglês, quanto o Elden no inglês, quanto o pristino no português. Mas, enfim, o jogo gira em torno do seu personagem, que é o que eles chamam de Maculado, que é uma espécie de segunda chance que ele recebeu depois de ser banido daquelas terras, e precisa pegar os fragmentos desse grande anel, que está guardado com semideuses, para juntá-lo e aí sim trazer de novo a paz ao reino. Assim, ao longo dessa jornada, muito grande por sinal, e depois eu vou explicar em detalhes porquê, você tem ali alguns elementos que ajudam a entender melhor a história e tudo mais, mas como eu estava dizendo anteriormente, é um game que você, é mais fácil, se você está interessado na história, é mais fácil você procurar elementos fora do jogo do que dentro do jogo, porque, ok, você tem alguns diálogos, animações e tudo mais, mas é uma coisa assim, não vou dizer que é cuspida, mas é muito superficial em relação a outros jogos, como, por exemplo, Final Fantasy e tantos outros games de RPG. A From Software, ela, mais uma vez, ela foca 80% do jogo na ação, no que interessa, exploração, jogabilidade, etc. O enredo é apenas uma desculpa para que você tenha todos aqueles elementos, né? Além disso, o próprio mundo ali do Elder Ring também tem as árvores, a erva free, né? Que é uma árvore luminosa, digamos assim, você entra no jogo, você vê essas árvores, elas são guardadas por outros guardiões também, que entende-se por inimigos muito poderosos. Enfim, essa salada toda aí faz com que a história seja superficial, mas ao mesmo tempo seja muito bem casada para a proposta do jogo. Que, meu amigo, eu não sei nem para onde começar, mas vamos lá, jogabilidade. A jogabilidade de Elder Ring, ela segue os princípios básicos de um Souls-like, ou seja, é difícil demais. Mas, entretanto, se você nunca jogou Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro, não tem problema, porque o Elder Ring é até considerado um pouco fácil, coloca aí umas quatro aspas, pouco fácil em relação a eles. O Elder Ring é um game de mundo aberto, um mundo gigantesco aberto, e onde você simplesmente não tem uma ordem para fazer. Ok, você até tem ali, digamos que para você avançar no jogo, que você precisa ir matando, derrotando os subchefes. E tem uma ordemzinha ali dos subchefes mais fáceis do que outros. Mas, mesmo assim, meu amigo, você pode simplesmente pegar o seu cavalo, você tem um cavalo, inclusive você pode duelar em cima do cavalo, e simplesmente explorar o mapa, porque é tudo muito grande dentro de Elder Ring. Para vocês terem uma ideia, vou tentar explicar. Tem um mapa que já é gigantesco, só você olhar já é gigantesco. E dentro desse mapa, criaturas, regiões, umas mais complexas que outras, etc. Em alguns pontos, que a gente chama de masmorras, né? Então, vou até dar um exemplo ali, no começo do jogo, a primeira masmorra, o primeiro subchefe, você entra, no mapa ela é apenas um negócio redondinho. Meu amigo, você entra, você fica tipo umas 10 horas ali, porque ela é gigantesca. E ao longo do jogo, você tem, sei lá, 10, 15 masmorras, ou mais do que essas sem exploradas. Tem cavernas menores ali, que também tem 2 a 3 horas de exploração. É muita coisa para se fazer no jogo, muita, muita. Não dá para, como é que eu vou dizer assim, listar essa quantidade de coisas para fazer. É muita coisa para se fazer no jogo. E o melhor de tudo é porque é tudo 100%, 90% livre. Algumas regiões ali precisam ser desbloqueadas. Desbloqueadas, a região central do jogo ali, que eles chamam de capital, ela precisa ser liberada apenas quando você mata, derrota, melhor dizendo, um segundo subchefe. Mas, tirando esse pedaço, é tudo muito amplo. E é tudo muito complexo. Você simplesmente tem ali, logo no começo do jogo, você tem um cavaleiro rondando ali, que você não vai matar nunca, meu amigo. Não adianta. Só quando você chegar a um 15º nível, por aí, que você vai conseguir matar ele. E é tudo muito, muito complexo. Então, você tem que fugir. Aliás, não é vergonha nenhuma você fugir nesse game. Até por diria que até, em muitos momentos, é até melhor você fugir do que encarar os inimigos. Os dragões que te eliminam com uma só pancada. Isso você no, sei lá, no 30º nível. Então, não tenha vergonha de correr, etc. Mas, é bem interessante. É muito interessante, provavelmente, eu que sou um apaixonado por jogos desse estilo Souls-like, ver um game assim de mundo aberto, que conseguiu implementar. Porque os jogos do Souls-like, eles tinham uma característica muito comum, que, além da dificuldade, óbvio, de ser algo muito linear. Não muito linear, né? Ok. Mas, assim, não ser tão amplo. O próprio Dark Souls, você, ok, você pode seguir caminhos ali diferentes, mas, bem, você tem ali uma ordem a ser seguida. Não é o The Ring, não. É o The Ring. Eu conheço gente que, logo assim que eu peguei o jogo, eu conversando, que fizeram um caminho totalmente diferente do meu. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Então, isso acaba sendo muito legal. Bom, e agora falando da jogabilidade mesmo, de como você combate, como você se movimenta no cenário. Como eu falei, a grande novidade em relação a outros jogos da franquia, da From Software, melhor, do gênero Souls-like, é a utilização de um cavalo. Algo que não acontecia e funciona. Eu não vou dizer que funciona muito bem, porque eu, particularmente, não gosto de combater, de enfrentar inimigos no cavalo. Principalmente chefes, né? Mas, alguns ali, meio que uma obrigação. O próprio dragão negro que você enfrenta logo no começo do jogo, numa região ali, uma espécie de lago ali, e a direita de onde você começa no mapa, eu só consegui eliminá-lo de cavalo. Então, mais, assim, 95% dos inimigos, somente chefes, só mesmo a pé. É uma coisa minha. Eu sei que muita gente prefere cavalo, mas a coisa minha, eu prefiro lutar a pé. Isso é legal, porque faz também que a jogabilidade fique muito diversificada. E, além disso, ele tem aquele elemento característico dos jogos da From Software, que é a dificuldade. Então, você pode simplesmente morrer por um inimigo do começo do jogo. Então, a todo momento, você tem que manter um padrão ali de batalha. Mas que você mate um inimigo com uma pancada, uma espadada, se você demora e se juntarem dois, três ali, você morre, meu amigo. Vai ter que ir até ali para recuperar suas armas, enfim. É uma complexidade que a gente já está acostumado de ver. Mas é muito legal essa forma com que o Elder Ring traz essa diversidade sem fugir do padrão. Ele é um elemento do Dark Souls, mas com pitadas de novidade. Entre elas, uma novidade que eu achei bem interessante está em relação à habilidade. Você pode convocar almas de criaturas que você já eliminou. Por boa parte do jogo, por exemplo, eu utilizava uma habilidade que invocava lobos para ajudar a eliminar meus inimigos. É bem interessante porque os lobos eram muito rápidos. Então, quando eu invocava guerreiros normais para encarar esses inimigos, eles morriam com uma facilidade porque eles demoravam muito para se locomover. Os lobos, eles atraíam a atenção desses chefes e faziam com que tudo ficasse muito mais fácil. Lógico, depois eu fui inventando outros inimigos e tal, eu fui evoluindo. Mas é bem legal. Não existia em outros games da From Software. Foi implementado e eu achei muito interessante. Assim como o sistema de contra-golpe, que esse sim foi implementado no Sekiro. Não existia no Dark Souls. Até existia, mas não era tão eficiente. E que é basicamente o que você precisa saber na jogabilidade. Se você não souber fazer esse sistema de contra-golpe, você não vai ter efetivo com boa parte das criaturas. Porque realmente é muito bom. Inclusive, os chefes, dependendo da quantidade de vezes que você faz esse movimento, os chefes tombam. Então você consegue dar um golpe por trás, tirar uma boa dose da energia deles. E assim, coisas que com o tempo você vai aprendendo, a prática. Armas que você vai pegando, você vai adaptando melhor. Seja ela com o uso de uma das mãos, ou então com duas mãos, enfim. Isso aí é uma coisa que cabe ao jogador escolher o que ele melhor se adapta. Em relação ao visual, bom, eu joguei a versão do PC. Meu PC é munido de uma GeForce 3080, então eu pude jogar com tudo no máximo. Todas as configurações gráficas no máximo. E eu pude desfrutar do The Ring lindo, rodando a 60 fps, sem nenhum problema de queda. O visual do game, gente, ele não é tão realista. Assim, você não vê personagens com uma afeição tão realista e tudo mais. Mas o detalhamento dele é muito absurdo. E uma coisa que eu acho muito legal, eu gosto de jogos que fazem isso. Por exemplo, você tá no ponto do mapa, você olha uma torre e lá no fundo, cara, você consegue chegar naquela torre. E se você for seguindo um caminho reto, você vai vendo aquela torre se aproximando. É uma sensação de realidade dessa ambientação muito sensacional. E o The Ring consegue fazer isso muito bem. Eu confesso que achei até algumas criaturas do jogo ali, parecidas com a de Bloodborne e algumas de Dark Souls 3. Poderia até dizer que houve alguma reciclagem ali. Enfim, mas pela quantidade de criaturas que há no jogo, cara, não tem nem como você dizer que ele se acomodou em repetir inimigos. Pelo contrário, é muita criatura. Sei lá, cem ou mais tipos de inimigos diferentes. Fora os chefes também, que é uma dezenas e dezenas. É uma coisa surreal. Então, assim, é um trabalho visual, assim, muito legal. Eu não daria um 10 se tivesse um quesito visual. Por conta dessa... Eu acho que a Flosoft, ela deixa muito a desejar em relação à parte de realismo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é aquilo. Ou você coloca muito realismo e diminui outros elementos. Ou, amigo, você amplia ali alguns elementos como ambientação rica, etc. E diminui essa parte realista que, para um jogo como é o The Wing, nem faz tanta diferença. Não adianta você ter um personagem completamente real, com bigode, tudo muito bem definido. E, pô, um mapa totalmente limitado. Então, eu acho que, para isso, ele até... Esse balanceamento de visual real, com detalhamento, eu achei bem interessante. Bom, mas mesmo o jogo, que até agora é considerado como o melhor do ano, tem também seus defeitos. Então, eu vou citar alguns contras que eu vi durante essa jogatina, essa longa jogatina, que eu acho que o jogo poderia ter melhorado. O primeiro eu já falei, que é em relação a esse realismo. Além disso, eu encontrei alguns pequenos bugs, que já é uma característica de alguns jogos da Fransota, infelizmente. Que é do personagem ficar travado em algumas partes. Então, por alguns momentos, meu boneco ficou travado. Eu tive até que reiniciar o jogo. Ficou preso ali uma árvore, uma pedra. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que... Tenho certeza que não só eu passei por isso. A gente já deveria ter feito alguns updates para corrigir esses problemas. E o outro ponto também, eu acho que é o sistema de cooperação. A Fransota, ela tem um sistema que ainda é muito confuso. Você chamar um outro amigo seu para te ajudar a eliminar um chefe ou passar em um determinado ponto. Eu acho, na minha opinião, eu acho que isso poderia ser muito mais simples. Você simplesmente chamar o cara e ele entrar lá. Não tem que fazer todo um ritual para que o personagem entre. Acho que poderia ser tudo muito mais simples. E talvez o último ponto é que não me abala, mas talvez novos jogadores. Inclusive, eu conheço pessoas que não jogaram The Ring por isso. É questão dessa dificuldade. Essa é uma polêmica muito grande, então eu nem vou me alongar muito aqui. Mas eu acho que, embora seja uma marca, uma marca da empresa. Eu acho que poderia ter ali alguns elementos. Não um modo fácil e tal. Mas alguns elementos que ajudassem a quem não está acostumado com games tão difíceis. Só para dar um exemplo aqui também, muito rápido. Você vê aí uma pessoa que não joga com tanta frequência. Tem, sei lá, um dia na semana para poder jogar. Cara, ela dificilmente vai querer jogar um game onde ela fica um dia só para passar no chefe. E isso acontece muito nos jogos da Full Software. Tem chefe aí que você fica horas e horas até conseguir passar. Então eu acho que isso, ao mesmo tempo que para quem gosta, que ainda tem tempo e gosta de desistir do jogo, é interessante. Mas precisa agradar ao máximo de pessoas possíveis. Então eu acho que alguns elementos poderiam se agregar. Talvez um modo onde o chefe fosse mais fácil. Não sei. Mas eu acho que a Full Software poderia pensar já no seu próximo game. Porque acaba fazendo com que fique muito focado no seu público. Mas acho que não seria nada ruim se ela englobasse mais e fizesse com que o seu jogo tivesse um alcance muito maior. Bom, se tivesse que dar uma nota para o The Ring, cara, vou dar 10. Vou dar 10 porque é um jogo fantástico, sabe? Tem problemas? Tem, mas eu acho que são problemas que não comprometem o jogo. São coisas assim que a gente tem que procurar porque nós somos críticos, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, é um jogo muito viciante. Eu perdi as horas. A última vez que eu vi eu tinha 76 horas. Então, sabe, é um jogo muito divertido. A hora voa quando você está jogando. Há muito tempo eu não sentia tanta ansiedade para jogar um game. Assim como eu senti com o The Ring. Joguei a beta. Depois eu joguei essa versão completa. Cara, eu fiquei assim louco para que o jogo saísse logo, entendeu? Até agradeço ao pessoal da Bandai por ter enviado antes do lançamento do jogo e tal. E, assim, eu tenho certeza se você... Não que você seja só fã do From Software, mas você gosta de jogos de mundo aberto. Gosta de jogos que entretenham desafiadores. Meu amigo, The Ring é o jogo para você. E digo mais. Não chegamos ainda ao meio do ano. Mas eu apostaria minhas fichas no The Game of War. De que The Ring vai vencer e vai vencer fácil. Bom pessoal, então esse foi o review de The Ring. Se ficou alguma dúvida, comentário, crítica. Pode deixar aqui embaixo. Manda para mim aqui nos comentários que eu prometo que eu vou responder. E, para terminar, vou pedir para você dar aquele like maroto. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games. E, para terminar, vamos ver.